Oi turma, tudo bem? Vim aqui para dar algumas orientações para vocês poderem se organizar para os nossos seminários. Pois bem, as apresentações acontecerão nos dias 18 de junho, 25 de junho, 2 de julho e 9 de julho. Dia 18 e 25 de julho, apenas dois grupos irão apresentar. Nos dias 2 de julho e 9 de julho, três grupos cada dia, ok? Quem vai apresentar, a gente vai ficar sabendo no dia da apresentação. Eu vou estar escolhendo os grupos que vão estar apresentando nesses dias, ok? Então, portanto, todos os dias das apresentações, vocês têm que estar preparados para que ocorra tudo certo. Como nós temos pouquíssimo tempo de aula online, porque nós dependemos também da conexão, que às vezes fica um pouco instável, As apresentações terão, no máximo, 15 minutos, contados no relógio. Caso o grupo não consiga terminar nesses 15 minutos, ele encerra a apresentação para que o próximo grupo se apresente. Portanto, é importante que vocês treinem em casa os 15 minutos de apresentação, já vejam se os slides não estão muito compridos, se não tem muita coisa escrita no slide. É importante que os slides tenham mais imagens e poucas informações escritas, porque vocês não vão estar lendo os slides, certo? A gente vai estar no bate-papo, numa aula online, vocês estarão dando as aulas, ok? Então, sem essa de ficar lendo slide e sem essa de ficar decorando. Explique com as palavras de vocês, como se estivesse um explicando para o outro. Eu vou estar mediando o seminário de vocês, tá? Outra coisa, a quantidade de slides. É para todo mundo falar, então se o grupo tem 5 alunos, 5 slides. 3 alunos, 3 slides, ok? Então, meçam direitinho o tempo, que cada grupo terá apenas 15 minutos para fazer a apresentação. Pode acontecer que dentro desses dias, pode acontecer que o grupo não consiga apresentar. Aí, o que vai acontecer? A gente vai estar combinando desse grupo, estar gravando essa apresentação no Zoom e mandando essa apresentação para mim por e-mail. Mas isso só se, caso algum grupo não consiga se apresentar dentro desses dias, ok? Porque dependemos da internet. Então, pode cair na conexão e pode atrasar. Eu não posso retomar o grupo que está naquele dia, retomar em outro dia, tá bom? Então, não deu para apresentar nesse dia? Muito bem. Grava a apresentação no Zoom e aí eu peço para vocês mandarem por e-mail para mim essa apresentação, tá? Bom, todo mundo tem que apresentar, né? Então, todo mundo vai ter que falar, ok? No dia da apresentação. A ordem é com vocês. Então, é preciso que vocês estejam bastante organizados, treinados, criem roteiro, treinem, contem o tempo para que no dia da apresentação seja somente apresentação. E eu vou estar projetando, compartilhando a tela para vocês. Por isso que eu solicitei os slides uma semana antes, para que tenha tudo certinho no meu computador, para que eu possa compartilhar no dia, ok? O grupo que não enviou o slide para mim, consequentemente, não vai se apresentar, tá bom? Vai ficar sem a nota da apresentação. Bom, qualquer dúvida, a gente tira na online e faça um bom trabalho, que eu tenho certeza que sairão trabalhos maravilhosos. Beijos, até lá!